Há seis meses atrás, iniciava o nosso sonho, o sonho de sermos árbitros e assistentes de futebol. Hoje, nosso sonho está sendo realizado. Sei que todos fizeram seus esforços para estarem aqui hoje e para cumprir esta jornada. Agradecemos a todos os nossos professores que com certeza dedicaram o melhor de si para nosso aprendizado. A partir de hoje, nós seremos árbitros e assistentes de futebol. É chegada a hora do apito inicial. Vamos lá? A partir de hoje, nós seremos árbitros. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.